Fala rapaziada, beleza? Mano, olha só Misa nova Mandei fazer Mano, ficou muito top Se liga rapaziada Tipo assim, tô arrumando aqui ainda Porque tá muito cabo aqui Então vou ter que arrumar O tamanho eu mandei fazer o mesmo 150 por 70 de profundidade Mandei botar um LED ali Mano, ficou muito topo E rapaziada, só vou mostrando pra vocês aqui mesmo Como ficou Muito top, véi Ó, deixar as caixas aqui em cima Mandei fazer aqui também uma tomada Ó Duas tomadas Aqui pode colocar TV Aqui eu deixei com decoração Tô mandando até uma fontinha aqui Patrocina nóis, Fanta E é isso Ó nóis ali, ó E aí Mano, show As coisas top E temos aqui Ninão Toma De decoração O de resto top Ainda vai ter mais coisas ali E aqui Sem guardar a roupa E é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E aí